O que é o amor é o dar e receber sem conta. Porque o amor não é só você dar, o amor não é só receber. É dar e receber sem conta. É assim, quando passar dessa porta pra cá, joga fora mágoas, ressentimentos, incertezas, insegurança. Fique nu, nu. Deixa a tua alma de espina. Entre pra se dar e pra receber, que vai dar tudo certo. O que é memória é aquilo que fica dentro de você. Às vezes a memória é boa, às vezes a memória é ruim. Você tem que saber filtrar e ver o melhor pra você ficar desta memória, desta lembrança. Esta é a memória. É a lembrança. Eu fui conhecer o Rio de Janeiro e aí conheci Vinícius. Aí liguei pra Bethânia, ó, já estou aqui. Cheguei. Ah, tá aí, tá. Ótimo, porque hoje tem uma festa, sei lá, uma coisa, numa pizzaria. Que Vinícius de Moraes vai botar a mão dele no cimento, que tinha esse negócio da fama, calçada da fama. Aí eu disse, ah, não, não vou não. Olha a minha frase. Esse negócio de intelectual é muito chato. O negócio de ir pra lá com o intelectual junto é chato. Ela, não, passa lá que eu já prometi a ele e de lá a gente vai pra outro lugar. Aí fiquei na mesa com aquela coisa toda e pá e vai e bebe e fala e levanta, um levantava, outro levantava. Aí por último foi Bethânia. Eu vou ali, não sei o que, não sei o que. Fiquei eu sozinha na mesa. Ele levantou e veio de lá com a barriguinha dele e disse, posso sentar aqui? Eu disse, pode, estou esperando meus amigos. Aí ele me assim incomodado, foi me levar. Chegou em casa, deixou em casa. Beijinho, beijinho, tchau, muito obrigado. Foi uma noite agradável. Quando eu acordei de manhã, minha amiga disse, olha pra isso aqui. A casa parecia uma floricultura. De meia-meia hora ele mandava flores. De meia-meia hora ele mandava flores. Eu não tinha essa vivência de ser a paixão. E foi aos poucos. Ele foi me conquistando, realmente foi conquistando. Ao ponto de eu dizer, não, eu quero você. E vamos embora, juntou o pano de bunda aí, nós dois, vamos embora. Eu vou entrar no quarto e falar de Vinícius. Tem que falar de Vinícius. Porque foi tijolo por tijolo. Foi todo um sonho, como a gente falava, como é que vai ser nosso quarto, como é que vai ser tudo. Mas, antes disso, veio uma menina. Eu sou descendente de Índio e Tupinabá, meu amor. É um orgulho muito grande. Eu tenho uma avó materna que me ensinou, graças a Deus, toda uma cultura indígena. Cada um tem uma história. Cada um tem a história do seu pai, da sua mãe, da sua família. Todos nós temos. Você está sendo mulher de Vinícius de Moraes? Eu não nasci mulher de Vinícius de Moraes. Eu nasci uma atriz que lutava, que batalhava pelo carnaval, pelo teatro, por tudo. Fiz parte do Cinema Novo, de uma época fantástica nessa Bahia. E eu tenho um orgulho disso muito grande. E agora, com 81, meu amor, faço o quê? Digo tudo o que sinto. Ah, Bahia dos Anos 70, que maravilha. Eu cheguei em Salvador em 74. Foi aí, hein? E logo, logo, conheci Jesse. E aí foi quando eu também conheci toda essa gente, né? Eu fazia show no Le Clock, ali no contorno, que era uma casa muito conhecida de espetáculos. E Jesse, Jesse estava ensaiando uma peça de teatro que Vinícius tinha escrito, que se chamava As Feras. E eu sempre estava nos ensaios também, né? Porque a Jesse devia ter, naquela época, seus 30, 30 e poucos anos, não mais. Como eu, né? E apesar que nós não temos idade, nós temos juventude acumulada. A Jesse é como eu. Era a Bahia, eu e ele. Então, vamos fazer uma casa na Bahia. E foi o que foi feito, onde nós estamos nesse momento. E nós fizemos o casamento cigano, onde cortava os pulsos, né? Está aqui, o sangue dele, veio para essa veia. E a minha ele levou. A gente cruza o sangue, corta o sangue e cruza. E jura amor eterno que faz isso. Hoje, essa casa está nas mãos de pessoas que eu amo muito. Isso me faz feliz. A casa é para ficar para a eternidade. Então, esse encontro com o Jesse, dessas duas mulheres, reforçou muito o projeto de manter a casa divina, viva, atual, prestigiando o que Vinícius dizia que era um dos objetivos da vida, né? Ele dizia que a vida é a arte do encontro. Então, logo em seguida, ela começou a colocar um pouco o conteúdo da casa. Ou seja, o que era feito em cada um desses ambientes, onde era o lugar da música, onde a gente jantava, onde estavam os móveis, o leal dos móveis, como era a cama, saímos para procurar a cama original dela, encontramos num antiquário, trouxemos a cama de volta. Então, ela deu a vida, o recheio na casa. E trazendo toda a história da passagem de Vinícius aqui pela Bahia, por Itapuã, para poder resgatar o que tem de mais lindo nesse lugar. Tanto o Silvio Robato, quanto o Jamison Pedra, que são os arquitetos que fizeram o projeto dessa casa, eles são também artistas plásticos. Então, a arte estava impregnada nesse contexto. A gente pode fazer um paralelo entre a mudança na vida de Vinícius, quando ele se casa com o Jesse, vem morar na Bahia, e sai daquele burburinho de Ipanema, e vem morar na beira da praia, num bairro distante, ligado a uma visão de bainidade, e a mudança também na arquitetura produzida na Bahia nesse período. Que é uma arquitetura que mantém algumas características da arquitetura moderna, né? Essas duas torres que abrigam os sanitários na extremidade dessa casa, mas que vai incorporar muita coisa da tradição artesanal, da tradição arquitetônica do período colonial. Então, os elementos em madeira, os móveis em couro, e uma série de outras características, a arte popular incorporada. A arquitetura, ela tem também identidade, ela tem caráter, né? Ela tem personalidade, digamos assim. Essa casa foi encomendada para ser uma casa baiana. Uma das coisas que eu sei que ia fazer ele feliz era ele ter a banheira dele, e que essa banheira desse a oportunidade de ele ver o mar, de ele ficar relaxando, vendo o mar. Se ele tinha entrevista, ou alguém queria tocar uma música, tinha que sentar no vaso sanitário, para não incomodar ele, não ter que sair do banheiro para alguma coisa. Todas as entrevistas, tudo era feito ali. E também, aqui dentro da casa, tem muitos exemplares de artes, de quadros, de amigos, de calazãs, de caribé, de Udo Noff, de todos esses amigos que frequentavam e deixavam lembranças, e presentes, e obras de arte aqui na casa, que reuniu tanta gente nos anos 70. Eu acho que essa casa, ela materializa, assim, com muita clareza, essas duas Jessi Jessi, sabe? A Jessi Jessi, vó, mulher, que gosta do pé no chão, de pisar na areia. E a Jessi que viveu um período de muita bossa mesmo, um período de muita poesia, de contato com personalidades incríveis. Isso aqui foi palco dessas reuniões, né? Foi onde se produziu muita coisa, que a gente tem eternizado hoje. E estar aqui, para a minha geração, que não teve acesso a isso, a gente sabe através do que nos é contado, é muito mágico, assim, é uma atmosfera diferente, a gente poder materializar essas memórias, né? Porque a gente tem o acervo aqui. É saber como tudo isso se deu. Da história de amor que se viveu aqui, né? É uma casa que tem muito amor, você sente que foi feita com amor e pro amor. Fui para a casa de banho e menininha por um amigo meu. Quando banho e menininha me olhou, disse, que yansã linda! E se apaixonou por mim, começou a tomar conta de mim, e me ensinou muitas coisas que hoje eu sei. Daí veio a minha aproximação com o Gantuar, o respeito, o ensinamento e todas as coisas. Quando veio o Vinícius, que eu falava muito em mãe e menininha, ele tinha curiosidade de conhecer mãe e menininha. E aí eu levei ele até ela. Quando eu tinha 5, 6 anos, em Itapuã, eu vinha com a minha mãe, com meus irmãos. E é muito marcante em Itapuã pra mim, eu passava pela rua gritando, xarel, olha o xarel, porque chegavam os barcos aqui, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele já saiu mercando o xarel. E minha mãe levantava e fazia o moqueca de xarel pra aquela meninada toda comer de madrugada moqueca de xarel. O melhor de andar no mar é no fim da tarde. O sol se pondo, que a água está morna, que a areia está mais fria, até fazer a mão nessa hora no mar é bom, fia. É a hora certa, se você quer saber o que é o amor, o mais. E aí ele sentou, cansou, sentou debaixo de um coqueiro e ficou olhando pro mar. E eu, por acaso, na bolsa tinha papel, tinha caneta, tinha lápis, tinha tudo, e vi na hora que ele começava aquele gesto que eu já falei uma vez, que ele fazia assim, aqui, eu já sabia que estava chegando alguma coisa naquela coquinha. Aí eu cheguei, passei, joguei o papel e o lápis, aí ele escreveu um velho calção de banho, passou um, uma canoazinha, assim, e era fim de tarde, era uma silhueta, ele só veia a silhueta. Aí ele foi fazendo as coisas, enquanto o céu e o mar, um dia mostrando a touquinha, não, eu quero, eu quero, eu vou botar a música, eu vou botar a música, eu vou botar a música, sentou com ele, e os dois começaram a trabalhar na tarde em Itapuá. Assim foi feita, essa música, e foi gravar. Você acha que ele dizia que dormir nos braços morenos da lua em Itapuá era a lua mesmo, ou eram os meus? Meus braços morenos, dormir nos braços morenos, onde ele dormia? E aí, a boneca fica como? Vaidosa, orgulhosa, gostosa, na lua de Itapuá. Ele foi o coautor da Garota de Ipanema, que foi uma das músicas mais tocadas no mundo. É um prazer, é um privilégio poder recontar essa história para tantas pessoas, tantas gerações, de tantos lugares, recuperar esse espaço, essa casa divina, como um espaço que abrigou a passagem do poeta, e sua musa, Jesse Jesse, mas que também pode ser visitado gratuitamente pelas pessoas que querem conhecer essa história, essa memória. Está vendo, está revivendo, que eu sou muito dinâmica, muito é agora, é agora, é tudo agora, e eu não tenho esse agora de tudo que vivi. Eu não tenho mais. Aí tem uma parte da lembrança, uma parte dolorosa. 81 já estou na... Minha filha, você está no lucro, mas eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero doar mais, eu quero receber mais. Só isso. Minha filha, lotereis e sacrifícios, não se preocupa mais. eu quero ver o ócio... irresponsável... ... que... vos não sei, mas já está viviando... Tá? Legal. 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 E aí